Uma mulher foi presa hoje em Catanduva, suspeita de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em todo o país. Os bandidos usavam principalmente um aplicativo de compra e venda na internet para atrair as vítimas. As investigações começaram dois anos atrás e resultaram hoje em uma operação que envolveu policiais civis de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O trabalho realizado pela polícia mostrou que uma organização criminosa de estelionatários estava aplicando vários golpes, inclusive no interior paulista. Em virtude dos muitos boletins de ocorrência que são feitos aqui pelo crime de estelionato, nós verificamos que tinha ligação dos autores com esse pessoal de Cuiabá. E a investigação era sobre esses crimes de estelionato, em especial os crimes da OLX, que a pessoa anuncia um veículo, o estelionatário copia esse anúncio, faz ele novamente por um preço mais baixo. Uma vítima se interessa pelo carro, ele indica uma conta para ser depositada, a pessoa deposita, faz um depósito falso para o don do carro e no final do dia eles tomam ciência de que os dois caíram num golpe. Em um período de três meses, o prejuízo financeiro para as vítimas da organização criminosa passou dos 400 mil reais. Os bandidos usavam principalmente um aplicativo de compra e venda na internet para enganar as pessoas. Na maioria das vezes, os criminosos duplicavam o anúncio de um veículo, colocavam o preço lá embaixo e atraíam com isso os compradores. Quando a vítima percebia que tinha caído em um golpe, era tarde demais. Uma pessoa via o anúncio de um veículo que valia 80 mil reais, ele via por 60, por 55 e achava que estava fazendo um bom negócio. Então o descuido da vítima é o que traz o sucesso do estelionatário. Doze pessoas foram presas durante a operação, 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Veículos, valores, anotações, armas, celulares e munições foram apreendidos.